Com o feriado de Semana Santa, o motorista deve redobrar a atenção na hora de pegar a estrada. Vamos conversar ao vivo com o Leonardo? Porque é o seguinte, a polícia já vai começar a operação Semana Santa, tá? A Polícia Rodoviária Federal e Estadual, as duas, né, Léo? E aí vão estar de olho em todos os detalhes dos veículos, né? Justamente, viu, Manu? Inclusive, já começou a operação Semana Santa, começou à meia-noite. E agora eu vou trazer um número aqui que já serve de alerta para todo mundo que vai pegar a estrada. Então, meia-noite começou a operação Semana Santa em todo o Brasil. Já foram registrados cinco saídas de pista nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Já é preocupante, e ainda mais com o fator quando a gente olha para cima. Sabe por quê, Manu? Tem previsão de chuva. E vai agora o alerta da Polícia Rodoviária Federal para a segurança no trânsito. Está ao meu lado o inspetor Nelton Moraes. Inspetor, bom dia para o senhor. Já preocupa já essa situação, né? Chuva, estrada, feriado prolongado, né? Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, diferentemente do ano passado, dá para perceber que o feriado vai ser todo ele com chuva. Essas cinco saídas de pista já assinala para nós essa preocupação do motorista que está andando com velocidade incompatível, daqueles que entram no carro sem usar o cinto de segurança. Só a título de informação, nos últimos seis dias, oito mortes nas nossas BRs, e todos eles com chuva. Lembrando que duas das mortes, faltou cinco segurança para quem estava viajando. Por isso, quem está na estrada, quem vai pegar na estrada, estejam atentos, cumpra aquilo que a legislação cobra. É importante ressaltar que esse é o segundo feriado mais violento e mais movimentado do ano. Deputado, nós estamos aqui no perímetro urbano de Goiânia. O Adial vai mostrar para a gente agora a rodovia. O fluxo já começou a aumentar nas rodovias goianas, nas rodovias federais? Na verdade, ele já está intenso. A tendência é que ele seja maior após o almoço. Tanto é que hoje nós vamos ter restrição para os veículos pesados, nesse horário entre 16 e 22 e amanhã, das seis ao meio-dia. Orientação para quem vai pegar a estrada. Olhe direitinho como está o seu carro, a sua documentação, a documentação do veículo, se os pneus estão em condições, sistema elétrico, limpador de parabrisas. Mas, pelo amor de Deus, não faça outra passagem local proibido, não exceda os limites de velocidade. Todo mundo do carro usando cinto de segurança e criança na cadeirinha. A gente percebeu que uma viatura passou agora fazendo patrulhamento. Foi o efetivo, foi reforçado aí para essa fiscalização, para essa operação? Na verdade, esse patrulhamento está reforçado em todo o estado dos Goiânia, na verdade, em todo o Brasil. O efetivo que nós temos na área administrativa, reforçando esse policiamento. Mas, volto a insistir, a grande preocupação é um feriado santo, onde as pessoas até amanhã esquecem da bebida alcoólica. Mas, por tradição, chega sábado, chega domingo, e aí aqueles que gostam da bebida alcoólica investem na bebida, e o resultado pode ser muito ruim para todos nós. Os policiais vão estar aí em pontos críticos das rodovias goianas? Foi planejado pela polícia, né? Uma estratégia muito interessante. Todo ponto considerado crítico. Onde, nas operações anteriores, nós tivemos problemas, como a questão das ultrapassagens, do excesso de velocidade, então, radares, bafômetros, viaturas e policiais espalhados em todo o estado, exatamente para garantir essa segurança de todos. E a gente falou em chuva, Manu. Já está começando a chuviscar aqui na região, na saída aqui de Goiânia para Anápolis. Já acende um sinal de alerta aí, né, inspetor? E com a pista molhada, o cuidado deve ser redobrado. Principalmente você, que acha que o seu carro é bom, que você dirige muito bem, que os pneus estão excelentes. Resumindo, choveu, diminua a velocidade, não ande colado na traseira do outro. Se o temporal aumentar, pare preferencialmente do pátio de um posto combustível. Por que as saídas de peste e os tombamentos acontecem? Exatamente por conta de uma velocidade incompatível. Ok, muito obrigado pelas informações. Está vendo só, Manu, se a gente seguir as regras de trânsito, de acordo com o que o inspetor Neuto falou aqui, a gente consegue evitar muito acidente e já vai um alerta. Está chuviscando aqui, já começou a chover aqui na região norte, já na saída para Anápolis. Redobre a atenção e, claro, seguir todas as dicas de segurança da PRF, Manu. Não adianta, né, Leu? É aquilo, se a pessoa fizer aquilo que é correto, todo mundo sabe o que é correto. Todo mundo sabe que se tem faixa contínua, não tem que ultrapassar. Todo mundo sabe que a placa é de 110, você não tem que ir a 120. Todo mundo sabe que a criança, até uma determinada idade, tem que usar a cadeirinha, até outra idade tem que usar o bebê conforto, que você tem que usar o cinto de segurança. Você sabe que você não pode beber e dirigir. Então, assim, se você faz aquilo que é certo, não tem erro, gente. Claro que a gente, às vezes, tem que contar com a imprudência de quem passa pela pista contrária, né? E tudo mais. Mas se você estiver atento, a chance de um acidente acontecer, ela é mínima, tá? Muito cuidado com a aquaplanagem, tá, gente? A gente já falou aqui agora, várias saídas de pista. Ainda estamos na manhã de quinta-feira, muita gente ia pegar a estrada hoje, ou amanhã cedinho, né? Então, é bom tomar mais cuidado, ir mais devagar, porque a pista molhada, ela é um perigo. É bom tomar mais cuidado,